Música Tintubers News, Outro Lado do Paraíso, capítulo 49, segunda-feira, 18 de dezembro, Cido é atingido pelo tiro de Josafá e Rato encontra o avô de Clara. Sofia manda Gael chamar a polícia e levar Cido para o hospital, Mercedes se preocupa com Josafá, Renato leva Cido para a cirurgia, Vinícius não gosta de saber que Laura saiu com Rafael. Diego pede Melissa em namoro, Gael elogia Laura e Vinícius o repreende, Duda teme que a polícia apareça em seu estabelecimento e não deixa Caetana sair para falar com o Mercedes. Gael avisa a Clara sobre Josafá e ela vai com Patrick até a delegacia, Renato fala com Samuel sobre Cido e estranha a preocupação do psiquiatra com o motorista. Irene chega para o versido e Samuel a encara, Clara repreende Josafá por ter atirado na direção de Sofia, Clara ameaça Sofia para libertar Josafá e pede para Gael levá-la para ver Thomas. Renato afirma a Clara que Gael está fingindo sua mudança de comportamento, curta o vídeo, até a próxima. Tchau, 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 tchau.